Heloísa, a Corte Interamericana de Direitos Humanos acertou ao condenar o Brasil, cabe recurso contra a decisão ou não? A Corte Interamericana acertou em reconhecer essa violação de direitos humanos que foi ocorrida aqui no nosso território. A gente está falando não só da violação do direito à vida e à integridade física, nesses dois casos, mas também de uma violação ao direito à garantia judicial. O que isso significa? Que o judiciário brasileiro não foi capaz de dar uma resposta adequada a essa violação quando elas aconteceram. E foi por essa razão, inclusive, que foi possível acessar essa Corte Interamericana. Ela já é, vamos dizer assim, então, o órgão que vai avaliar as obrigações do Estado brasileiro e se o Estado brasileiro cumpriu ou não a Convenção Americana de Direitos Humanos, o que, nesses casos, ficou bastante claro que não e sentenciado que não. Não há recurso. Agora há a possibilidade e entra-se numa fase de execução dessa decisão e monitoramento do Estado brasileiro para saber se ele vai cumprir, não só com as suas obrigações de pagar indenização, mas com as outras determinações da sentença, como de, por exemplo, afastar policiais que estejam envolvidos em mortes em operações policiais. Se a gente olhar para o contexto do Estado de São Paulo agora, isso já seria bastante relevante. Se a gente pensar na Operação Escudo, que vem sendo desenvolvida na Baixada Santista, seria uma medida importante de respeito à ordem nacional e internacional e de cumprimento dessa decisão. Agora, e se o Brasil não honrar com essa indenização? O que pode acontecer? Se o Brasil deixar de cumprir a decisão da Corte Interamericana, no limite ele pode ser retirado da Organização dos Estados Americanos. Mas por que eu falo no limite? Porque a ideia desse sistema é de que os Estados queiram fazer parte e se adequem sempre a essas regras de direitos humanos. Então, a ideia é que eles sejam instigados e estimulados a, sim, cumprir essas decisões e, finalmente, cumprir também as normas básicas de direitos humanos. A gente não pode ficar surpreso que venha uma condenação se a gente está falando de uma atuação ilegal e extrajudicial de mortes pela polícia. O mínimo que a gente espera de um país democrático é que as forças policiais sigam o procedimento e sigam a lei. Então, é importante que a gente cumpra essa decisão, não só para evitar sanções internacionais, mas para melhorar a nossa qualidade democrática aqui dentro.